Acabou o vinho, filho. E o que eu posso fazer? Acho que fará coisas muito maiores e mais importantes do que o que eu estou te pedindo. Mas pela felicidade de Miriam e dos noivos, ouso te pedir. A minha hora ainda não chegou. Eu sei que não cabe a mim dizer o que deve fazer ou quando. José sempre me lembrava disso. Eu me esforço, mas... Será que não há algo mesmo que possa fazer, meu filho? Por favor, façam tudo o que ele lhes disser. Sim, senhora. Estas são as talhas de água. Vamos pegar os baldes e os jarros. Vamos, vamos, vamos! O que o Messias está fazendo ali? Ele pediu para encher as talhas de pedra usadas na purificação. É isso? Não vão acreditar no que aconteceu. Estão dizendo que acabou o vinho. Toma essa com as reservas pelo jeito. Não é brincadeira. Pelo jeito, acabou mesmo. Como pode um casamento começar bem dessa forma? Lamentável. Ainda mais lamentável para mim que cheguei tarde. Quase não bebi. Agora peguem as jarras, encham e as levem para o anfitrião. Mas, senhor, não podemos oferecer água suja. Não temam. Enchem as jarras, como ele disse. Sim, senhora. Vamos, por favor. Não pode ser. Obrigada. Então? Vamos lá mais de mim na reserva. Nada. Procuramos por toda parte, nem na propriedade vizinha, eles têm balancê-de. Tem que ter um jeito. Não podemos dispensar os convidados. Com licença. O que foi agora? Um senhor disse para lhe servir. O que é isso? Onde encontrou? Eu peguei nas talhas de água e esse tal senhor... Eu não quero água. Leva-os embora daqui agora. Mas, senhor... Leva isso daqui. Vai, vai, vai. É verdade mesmo que o vinho acabou? Não consigo acreditar em tamanho reveste. Com licença. Sirva ao oficial do rei. Que alívio. Só podiam estar brincando. Estou impressionado. Todo homem põe primeiro o vinho bom. E depois que todos já beberam bastante, serve o inferior. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Do que você está falando? Fazia tempo que eu não experimentava uma preciosidade dessas. Ainda mais quando a festa já corre avançada. Rapaz, sirva-nos. É realmente muito bom. Mas de onde veio? Da Thalia. Não foi o que ele disse? Não é possível. Talvez seja. Temos vinho! Temos vinho! O vinho... Não vai me dizer que vinho... Foi ele, Miriam. Jesus... Ele fez milagre. Ele fez milagre. Ele fez milagre. Tão melhor sounds pra mim. Ele fez milagre. Semuder tão lentos. O mais o merção guía! Us?!